Já tomou café já? Toma um cafezinho preto. Só café preto? Vai ficar em jejum? Vai ficar em jejum. Comeu demais ontem? Ontem eu comi 5 pedaços de pizza. 5 pedaços de pizza? Não é muito comparado ao que eu costumo comer, mas... Mas eu estou tentando ter uma vida mais saudável. Ah, tá. Nossa senhora. Se a tua vida de ontem era uma tentativa de vida mais saudável ter com medo, cara. Nossa, Renato. Eu tomei o quê durante o dia? Quantas doses, Regina? Uma só. Só uma? Só uma. Cerveja você não tomou porque acabou. Cerveja acabou, mas eu tomei o quê? Acho que uma 5. Meu sogro e o Maurício acabaram. Sem brincadeira. Nesses dias eu acho que eles tomaram mais de 300 garrafas de cerveja. Não, Renato. Porque meu sogro trouxe 120. Então, mas você pega 120 dividido por 2 dá 60. Não, mas você comprou uma cerveja também? Não comprei. Ah, não? Não. Tô falando de certo. Eu trouxe gin. Mas não trouxe cerveja. Então você acabou com... Então você acabou com... 60 garrafas de cerveja é pouco pra você. Em 2 dias 60 garrafas não é nada. Em 2 dias não é nada. Pô, pelo amor de Deus não é nada. Eu cheguei aqui dia 26. Fora os que você tomou no restaurante. Tem uma semana. Ah, a gente tomou lá. Mas é legal. Vamos tomar umas 3, 4. Olha o estilo. Olha o estilo. Olha o estilo. Também é o de meia social. O rolê. Olha o de meia social. Tomar um breque os rolês. Cara, choveu o todo o dia inteiro, Renato. Não parou. Um casal de amigos veio aí ontem do Gui. É. E falaram que tá dando 2 horas e meia pra subir. Dá pra subir. Em 2 horas e meia não tinham saído do Guarujá ainda. É. Da hora... Aí passaram a noite num hotel, né? Num hotel. Num hotel. Tinha vencido já a diária deles, filho? Não, eles não estavam... Eles estavam na casa da minha amiga, né? Fizeram bate e volta? É, mas eles estavam na casa dela em Berchado. Hummm. Aí depois eles... Eles vieram pra cá pra dar um oi no caminho. Aí tentaram voltar e não conseguiram. Eles não conseguiram nem voltar pra cá? É, eles não conseguiram nem voltar pra cá. Tanto que eu falei assim... Falei pro meus pais ver se eles conseguem ficar passando a noite aqui. Eles falaram... Se a gente tentar voltar, vai ser pior. Caraca. Tava tudo alagado ainda. Teve gente que tentou sair do Guarujá aqui à tarde. E pegou enchente e não conseguiu subir também. Ficou no litoral. Umas pessoas religiosas que subiram. Um pessoal da igreja que foi embora? Da igreja. Da igreja que foi embora? Também não conseguiu. Também não conseguiu. E saiu à tarde. Bom... Chuva passou né? Aparentemente... Não teremos mais chuva. Eu não fiz cardio hoje, Renato. Por isso que eu não estou chegando. Tudo isso é culpa sua. Tem um monte de chuva aí. Tem tempestades. Foi porque você começou a fazer cardio. Bom... É o seguinte... Quem assistiu... O dia... Que o Toguro invadiu aqui a minha casa... No segundo dia... Das minhas férias... Viu que quem estava com ele era o gnome. Olha isso. Mostra... Como é que estava... A cara do gnome... Desse tamanho. Parecendo uma bolacha traquinas. Um saco boi. Um saco boi. Nós estamos no início de janeiro. Eu ainda estou no Guarujá. O gnome vai começar agora... O trabalho dele de off-season. O que que nós vamos fazer? Nós vamos lá na casa do gnome... Visitar ele. Fazer uma avaliação do físico dele. Traçar já a estratégia de off-season dele. Então vem com a gente. Que hoje... Nós vamos resgatar... O sapo boi. Meu filho sapo boi. Tirar aquela retenção dele. Graças a Deus, não sou mais o sapo boi. Graças a Deus, não sou mais o sapo boi. Graças a Deus, não sou mais o sapo boi. Ó, que gosto do meu pai. Ele também ficou agradecido. Apesar de estarmos na mesma cidade, Guarujá... Demoramos aí... Quase quarenta minutos para chegar. A cidade está cheia, né? A galera ainda está de férias. E a distância... Da onde eu tenho casa... Para a casa do gnome é grandinha ainda. Nós estamos chegando na casa do gnome. Hoje em dia está bonito, hein? Que está comparado com o que estava ontem. Nossa. Está muito feio, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, é bonito. Para a galera ter noção, ontem choveu o dia inteiro. Choveu o dia inteiro, mas choveu muito. Não era garoa. Choveu muito. Vamos lá. De novo, nem sei se ele gosta de praia. Eu não vejo ele indo na praia. Ele gosta de praia, filho? Acho que ele gosta, hein? É, ele vai? Ele sempre falava de correr, essas coisas. Mas eu também não vejo muito ele indo na praia, não. Acho que ele está mais parado. O pessoal que mora aqui na praia é muito engraçado. A galera mora na praia. O sonho de muitas pessoas é morar na praia. Mas às vezes a pessoa que mora na praia mesmo não vai pra praia. É tipo uma pessoa que tem piscina em casa. Tipo uma pessoa que tem piscina em casa. Chegando. Trava de criança ali para eu não acidentar. E aí Dona Rosângela. Hello. Você está bem? Bem, graças a Deus. Está melhor? Bem. Graças a Deus. Está a vontade. Tudo bem? Oi, tudo bom? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Maurício. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Já está 100%? Estou, graças a Deus. Cadê o outro filho? E não está lá em cima. Está lá em cima. Não está certo. Como vocês passaram de novo? Tudo bem, graças a Deus. Você está melhor agora? 100%? 100%. Como é que foram os sintomas do Covid? Nossa. Comecei com dor de garganta. Uma dor de garganta, uma dor de garganta. Aí começou a dor de quadril. A garganta fechada? Isso. Aí eu peguei e tomei antibiótico e anti-inflamatório para garganta. Tomou antibiótico e anti-inflamatório? Tomei. Aí começou a dor de cabeça. A dor de cabeça é o que matou, né? Todo dia? Todo dia. Um dia remédio que parava? Nenhum remédio. Tomava. Não sei se tomava água. Não fazia. Você acha que foi o gnome que te passou? Ah, porque a gente ficou muito próximo, né? E o Gui... Porque ele chegou no sábado... O gnome só teve sintomas leves, né? Leves. Só um dia que ele passou mal. Um dia que eu fui fazer o exame, ele foi comigo. Ele sentiu muita falta de água aquele dia. É? É. Ele teve que lhe estar no banco do carro. Claro. Porque ele ficou com muita falta de água. Um dia só. Um dia só. Só naquele momento ali. Depois o corpo mesmo recuperou. Recuperou. Você não chegou a sentir falta de água? Não. Só perdi o paladar. Depois de dois ou três dias eu perdi. O paladar e o olfato. Eu não sentia gosto. Eu falei. Mãe. Tá com Covid. Porque quando ele chegou no sábado do campeonato. No domingo ele falou. Mãe, tô com dor de garganta. Eu tô com dor de garganta. Eu tô com dor de garganta. Tô com dor de garganta. Aí ficou deitado na minha cama e começou com dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Você emagreceu já. Emagreceu. Eu tava com 95 quilos. Com quantos cintos agora? Com 90. Mas sabe o que eu acho? Acho que você não amassa muscular por causa da musculação. Sim. Você tá treinando. Isso. No Covid eu emagreci mais 3 quilos. Tava com 8,8. Aí você vai se recuperar. Fica boa, né? Acabou, volta a comer. É, porque você perde a fome. Perde a fome. Perde o paladar. Perde até a graça de comer. Onde eu tava ouvindo uma reportagem? Do Japa Moro. Hum. Ele também teve o Covid. Ele ficou internado. O dele foi um pouquinho mais sério. Eu tava vendo a entrevista dele. Falei, nossa. Ele ficou com 50% do pulmão, né? O Kaminsky ficou com 75. O Gui falou e depois eu vi. O Kaminsky foi sério. É. O Japa ficou com 50. E o Japa é um garoto. Sim. O Kaminsky ficou com 75. 80% é risco de parada cardíaca já. Ele chegou em 75%. Ele ficou na UTI em estado grave. E ele falou pra mim. Mão, eu vi Deus me chamando. Eu vi Deus me chamando. Agora ele tá recuperado. Mas ele ficou quase um mês internado. Quase um mês internado. Só de UTI ele ficou mais de 15 dias. Não ficou, Maurício? Ficou 15 dias. 12 ou 15 dias só de UTI. Só de UTI 15 dias. Mais uma semana antes da UTI que ele ficou. E uma semana depois que ele saiu da UTI ele ficou. Então ele ficou um mês. Ele falou que demorava 9 dias pra acertar o antibiótico pra ele. 9 dias pra descobrir qual o antibiótico. E qual a dosagem. E a dosagem pra ele. E a dosagem pra que ele pudesse começar a reagir. O dele foi feio. E aí? Olha o que chegou aqui, ó. Tá forte. Tá grandão, hein? Tô parecendo um sapo boi. Chegou um sapo boi. Também, graças a Deus. É, a retenção já diminuiu um pouco. Viu bastante. Sim, sim. O rosto já dementei. Tá inchado ou você tá dormindo? Não. Tá inchado ou tá dormindo. Eu fiquei assustado e ele foi lá em casa lá me acordar. Você viu o vídeo que ele foi me acordar? Vi. Nossa. Você acha isso? Você acha isso correto? Não, não. Você acha isso certo? Mas isso foi do Ruro. Não, não. Você não veio do Guilherme, não. Não, não foi do Ruro. Tem que colocar a culpa em alguém, né? Você viu ele jogando as pedrinhas? Vi. Só não viu o Gui que perdeu. Ele jogou as pedras. Ele jogou as pedrinhas no quarto do Maurício. O Maurício dorme igual a pedra. Não, não. Aí ele foi jogar no quarto do Gui. E o Gui tava acordado, lendo. Rezando. Rezando, né Gui? Tava rezando. Tava rezando. Tava rezando. De muito rigoroso. Eu tomei um susto. Sabe por quê? Eu vi. Tinha semblante. Você viu um susto? Ele chegou e falou assim, abre a porta, pai. Eu acho que era a segunda noite que eu tava dormindo lá. Segunda noite. Eu tava dormindo lá. Aí eu falei assim, o que que foi, filho? Abre a porta, pai. O que que eu achei? Eu falei, sequestrar assim. Ele entrou ladrão, pegou ele como refém, né? Tava sequestrado aqui. Tava. Seu sustinho tá mais seco, filho. Graças a Deus. Isso que eu tava dormindo. Ah! Isso que eu tava dormindo, né? Tava leitado. Ele acordou cedo. Era que era seis horas? É, seis e pouco. Nossa, por que isso acordou tão cedo, filho? Pra comer. Cuidou pra comer? Voltei a dormir e fiquei esperando. Aí comeu, ficou esperando e falou, vou voltar a dormir um pouquinho. Aí foi descansar um pouco. Foi descansar? Quantos quilos? Eu tenho uma balancinha ali. Sobe lá, vamos ver. Aí depois você descontou no tubo. Você foi na casa do seu corpo e eu vim dormindo por uma pasta. Eu vim dormindo. Eu falei pra ele, eu falei, ó, aumentei quatro quilos. Duvido, tô parecendo um sapo boi. Aí daí eu falei, tá bom então. Três quilos. De roupa. Oitenta e três e meio. Engraçado. O repote foi todo pro rosto, filho. Deve ter sido. Como é que tá a sua alimentação? Ah, eu tô tentando comer bem, né? Pelo menos na época do Covid, eu não consegui comer muito. Porque além de eu não conseguir ver graça de comer, que eu tava sentindo nada de gosto. Sabor? É, de sabor. Tava muito cansado, não conseguia comer. Porque ele comia muita, assim, salada de fruta, né? É, meu irmão tava fazendo pra caramba, comecei com muita fruta. Isso é bom. Isso é bom pro sistema imunológico. Mas a comida em si, assim, o arroz sem sal, o frango, a tilápia, ele não conseguia comer. Ele comia um pouco, mas não comia tudo. Antes eu comia até pela metade. Eu ia comer assim, não conseguia comer, não descia, não descia. Aí depois eu fiquei comendo normal, tipo. Eu falei, vou dar fruta ali. Aí fui dando fruta. Fruta é bom. Fruta é bom. Eu tô dando a rosagem, ela não deu estratégia alguma. É. Porque aí, se ele não comer... Fruta é bom. Fruta é bom. Fruta é bom. De manhã era whey, né? Com mação ou a banana. Fruta é bom. Ele comia o ovo dele. Mas na hora da refeição, da comida, acho que... Não tem gosto, né? Não. Mas... Aí a gente põe esse concentrado. Agora você já tá 5%, né? 5%? Ah, agora já tem. É. Ele se recuperou bem mais rápido que eu, né? Ah, é. Foi verdade. Mas você não teve tantos sintomas, né? Não. O meu foi mais a dor de cabeça mesmo. Dor de cabeça mesmo. Ele ficou preocupado com você, Rosângela? Sabe por quê? Porque... É... Você tem uma saúde mais sensível em relação a ele, né? Sim. Então ele ficou muito preocupado. Sim. Na época, ele nem tava preocupado com ele. Tava muito preocupado contigo. Quando ele começou a ver que você tava perdendo o paladar. Sim. É todo dia. Mãe falou assim, ai... Quando eu perdi o paladar... Gui, perdi o paladar. Mas... Dá pra parecer uma dengue. Você já teve dengue? Não. Mas falam que é igual mesmo. É igual. Dói... Do fio da cabeça... O corpo dói pra ser tomou uma... Do fio do cabelo, a ponta do pé, né? Dói tudo. Tudo, tudo. Não, minha mãe é ligeira. Mas o que me matou mesmo foi a dor de cabeça. Então, pois... Olha como ela é. Ela, tipo, pra não deixar eu preocupado... Ela não me contou que ela tava tentando... É... Que ela tava começando a ter os sintomas. Aí, tipo, eu dormindo lá em cima, né? Tava isolado no meu quarto. Aí eu desci pra fazer não sei o que outra vez. Coloquei a máscara e tudo. Aí eu vi ela dormindo no sofá. É, era de madrugada. E o que que minha mãe tá dormindo no sofá? Eu nunca dormi no sofá. Aí eu já peguei e falei, Ah, ela tá certeza que ela deve estar com os sintomas. Mas ela tá escondendo de mim. E tá com medo de passar pro seu pai. É. Aí passou três dias. Ela entrou com sintomas. Ele é pré-diabético. Ele fuma? Não, não. Mas é pré-diabético? É. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não. Eu pertenço, né? Já desci, já fiquei aqui na sala. Porque ele usa o ar condicionado. Ele tem muito calor. Ele falou, então você fica aí no quarto. Graças a Deus, ele não... Também ele fica o tempo todo trabalhando, né? Quando ele chega, ele já chega, já sobe, vai tomar banho. Nem fica em casa direito. Nem fica em casa direito, né? Nem fica em casa direito, né? Então acho que não... E quando já chega... E lá no serviço também ele não pode, né? E fica também todo com aquelas roupas pra não poder também pegar também de ninguém, né? Do navio. Aí teve que parar de fazer o cardio porque se sente muito cansado. É, dá ofegância. Só de subir a escada, chegava lá em cima já com o coração assim. Fizemos exame tem 15 dias. O exame é o filho, né? Pelo amor de Deus. O do nariz? Nossa! Eu já fiz aquele exame. Do nariz eu fiz quatro vezes. E de sangue eu fiz três. Nossa, é muito ruim. Vamos treinar costas? Vamos sim. Trouxe o irmão pra treinar com você. Ah, eu queria agradecer o presente que eu ganhei da Max. Gostou? Nossa, adorei! Ah, adorei! Aquilo ali já é um kit pra você já começar o ano daquele jeito. Nossa, agradecer a Max. Obrigada. É César, né? É o César, o Lucas. César, o Lucas. Obrigada pelo carinho, a Fernanda. Nossa, fiquei muito feliz. A Max, eu trabalhei em muitas empresas de suplementos já. Não foi só na Max. Mas a equipe que trabalha dentro da Max é demais, né, Ursula? Eles são muito legais. Nossa, fiquei muito feliz. Eles estão sempre ali. César, o Lucas, agora a Fernanda, a Maria. Ela mandou uma cartinha. Nossa, lindo. Você viu? É muito legal. Nossa. Eles são muito amorosos. É que, na verdade, os diretores são muito humanos. A diretoria da Max são todos muito amorosos, são muito humanos, muito preocupados. Nós fomos viajar. Você viu o hotel que eles deixam, os atletas? Todos os atletas da Casa dos Campeões tinham um hotel com cozinha, geladeira, uma suíte privativa, muito bem acabado. Sempre, ó, nós fomos no Rio de Janeiro, um dos melhores flats que eles nos deixaram para cozinha e essas coisas. Nós fomos para Matão, um hotel maravilhoso. Qual o outro lugar que nós fomos, Ursula? O próprio Santos. Santos também. Bora, filho. O que você tá brigando aí? Suplemento. Vê se tem a igreja boa e vamos lá. Vou mostrar lá, filho. Vamos lá. Agora nós vamos lançar. Meu irmão tava precisando de suplementação. Então, peguei pra ele ver se é agretinho. Esse de irmão aqui é doente. Falou aí e vai ver se é a de irmão muito boa. Derramo. Lembra aquele vídeo que nós fizemos aqui, mano? Segunda semana do projeto. Foi aí, a gente desceu, né, Gui? Menão de ombro. Tem que ir embora juntos. Tem que ouvir então. Aqui ele mostra a gente boa. Ó. Tipo CT. Não é mais, mano. Pelo dia também tava tipo... Tirou a fotinho dele? Hum? Ele tirou a foto dele? Tirou. Tinha uma foto. Você chegou a ver? Tinha uma foto dele ali. Era mais engraçado. Aí quando ele tá tipo brincando com o pessoal da academia, os cara aí tá sem shape, não sei o que. Fala pra ele, né, os meninos daqui. Aí ele olha lá. Ó o pai lá em cima. Aparece ele aqui assim na mesa, tá ligado? Nossa, rachava o bico. Aí eu falei, não, qualquer dia vai ter eu aqui, ó. Ó o cara ali que vai se candidatar, vereador. Vamos ver o Juliano. É tanto calor aqui no Guarujá que se liga, até entortou o farro ali. Ó, ele entortou, cara. É verdade. Só porrida no Guarujá. É o calor que a paredezinha. Caraca, mano. Gente, tá demais, velho. Olha isso. É. Sempre queimando. É. Só por favor. É. 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 Caramba, filho, tá muito bom. Consegue fazer um bate? Caraca, mano, é só a cabeça. Ele tava retido, me enganou, desgramado. Saiu de lá pistola, falou, não, é hoje que ele me paga. Saiu de lá bravo, achando que você tinha fugido da dieta, fugiu nada. A pele tá fininha, filho. Nossa, o físico tá muito bonito, você só tá mais cheio. Caramba, olha, a pele tá fininha. Meu, você tá com a pele, filho. De quem não errou nada, de quando veio da competição, comeu só certinho, treinou. Caramba, filho. Você sabe o que isso é muito bom? Então, nós vamos poder fazer um off consistente, um off pesado. Bom, vamos fazer o nosso treino. Esse vídeo fica por aqui. Nós vamos fazer um treino agora. Depois do treino, vamos fazer uma avaliação do gnomo no pump. E depois da avaliação do gnomo no pump, nós vamos sentar pra discutir um pouco sobre o off season. Mas esse vídeo é pra Max Titânio. Então, corre lá no canal da Max Titânio. Se você não é inscrito no canal da Max, se inscreva. Assista esse vídeo, porque a gente vai passar algumas das estratégias que vamos usar no off season do gnomo, que vocês podem aprender a se inspirar. Valeu? Vamos junto. Valeu. A única coisa que me incomoda é que meu quadril faz assim, ó. Ele fica muito quadrado. Sim, a gente vai usar cinta, filho. Eu tenho uma lá em casa, eu comprei. Então, vamos usar cinta agora direto, tudo, pra dar uma afinada ainda maior na cintura. Se você trabalha com essa motinha, manda um direct pra mim, manda um direct pro Gui, pra gente dar de presente pro tiozão. Boa. Ele te ama. Nesse esquema assim. Motinha direto é essa. Pesando.